Vamos tentar mostrar então a Suzuki aqui pra vocês, com esse tanto de gente que tem aqui, ver o que que é possível. Olha aí, a RMZ250, delíssima, azul e um azul mais forte, mais presente. Aqui é uma RMZ450, é uma moto que dificilmente a gente vê no Brasil, mas ela tá aqui. E aqui é legal que o pessoal pode montar na motocicleta, não tem muito problema, é lógico, alguns estandes não permitem, né? Aqui é uma GSX-S1000GT, uma Sport Touring, outra S1000GT, e agora os QR codes ficam aqui, a pessoa já pode pegar informações aí sobre a motocicleta. Mostraram aqui de frente. Eu falei muito pra não atrapalhar o profissional que tava ali trabalhando, aqui é uma GSX-S1000GT. Eu falei pra você ter ideia como que tá esse stand da Suzuki aqui no salão em Milão. Não há dúvida que o interesse das pessoas pela marca é grande. É uma pena que a marca não tenha apresentado grande crescimento. E também no mercado brasileiro, ao longo dos últimos anos. Porque os modelos continuam sendo muito interessantes. Olha aí a Katana, olha aí a Suzuki Katana. Aqui é a SB650, com uma belíssima pintura aqui do tanque. Você observa que a Suzuki tem um line-up que tá... É interessante, aí tá a Burgman. Uma moto muito conhecida no Brasil. Essa é a Burgman 400. Olha aí, ó. Uma pintura bonita também. Mais uma Burgman. E essa Burgman aqui, que legal. Tá vendo? Olha que linda que ela ficou. Tem mais aqui, ó. Olha aí a Veistron. Como é que tá linda. Vamos ver se a gente consegue ver, né? Pronto, aí ó. Spot Adventure Tourer. Outra Veistron. Elas estão bem mais baixinhas do que de origem. No pano do lançamento. Mas aqui a gente já tem uma Veistron mais alta. A XT-CROP 1050. E a Mais Venture. E a Sport Venture Tourer. São mais baixas. Certamente pra atender solicitação do cliente. Outra Veistron. Só que essas seiscentos e cinquenta cilindradas. Já com um design mais arredondado. Essa amarela certamente muito linda. É isso. Estante da Suzuki aqui no Salão de Milão. Foram essas motos. E com muita gente entrando aqui pra conferir. Se você gostou, fica ligado em outros vídeos aqui do Salão de Milão na TV ProMotos. Tchau.